Conheça a Pró-Reveste, que oferece soluções inovadoras, peças especiais e revestimentos com qualidade e comprometimento com o meio ambiente. Com quase 40 anos de história, a Pró-Reveste é uma empresa familiar, especializada em peças especiais e revestimentos em poliuretano e pluralon. Trabalhávamos em uma siderurgia que não tinha nada a ver com isso aqui. Eu trabalhava em um laboratório químico e comecei a brincar com esse material porque o processador desse material aqui no Brasil queria desenvolver novos processadores. Aí começamos a brincar e deu certo. Localizada em São Caetano do Sul, a empresa oferece revestimentos internos e externos, semi-acabados, além de desenvolver projetos personalizados para peças especiais, com o objetivo de atender as necessidades específicas de cada cliente, seja ele do ramo automobilístico, mineração ou siderurgia. Quando você abre um bombom, tem aquela folhinha de alumínio dentro, aquele bombom passou pelos nossos rolos. Então, o que os rolos fazem? Eles protegem o material para que não tenha risco, para que ele chegue numa qualidade, é igual se ela comprar um carro com risco. Porque se fosse rolos de aço, a bobina ia passar e ia ficar toda riscada. Então ela é revestida com o nosso material. Esse é o nosso ramo mais forte. O poliuretano e o pluralon são polímeros de engenharia, que vêm sendo amplamente difundidos por apresentar melhor custo-benefício e inúmeras vantagens, como maior durabilidade e resistência física e mecânica. Por que o poliuretano da ProRevest dura mais do que o do João da Esquina? Porque tem esse estudo. E a gente fabrica a nossa matéria-prima, a gente não compra no mercado. Então a gente tem essa experiência. A ProRevest foi a primeira empresa do setor a receber as certificações ISO 9001 e ISO 14001, que representam reconhecimento internacional em alto nível de qualidade e comprometimento com o meio ambiente. Eles precisam ter a certeza de que o nosso produto vá para a linha de produção deles e que ele não tenha nenhum problema. Então é necessário que a gente tenha um produto de qualidade e foque nessa qualidade. Tanto na resistência química do produto, na resistência mecânica do produto. Com uma equipe altamente especializada, com todo o know-how em engenharia, a empresa está sempre à frente quando o assunto é inovação. É um projeto, num futuro próximo, começar a abrangir essa área da América Latina.